Olha só, melhorando designs aí no Canva Esse aqui é meu parceiro Bruno Ele já fez o Acelera há um tempo Um cara muito esforçado, muito dedicado Por isso eu resolvi fazer todo um design dele aqui Pra gente aí, beleza? Se liga aí, se liga aí, se liga aí Ele vem de planos de saúde E aí, esse aqui é um design que ele me mandou Ele tem as informações todas aqui Tudo bonitinho e tudo mais Alguns dados aqui interessantes, importantes e tudo mais E aí é o seguinte Nós temos várias etapas aqui Primeira etapa é preparar os materiais, né? Então, eu vou pegar essas imagens aqui que ele falou Alô, os trem Vou separar aqui e depois a gente segue, tá? Ó, eu sempre falo pra vocês aí Que tem um site muito legal Pra gente procurar imagens bacanas Que é o One Splash E também é sempre bom a gente procurar É... Em inglês, estetoscópio Vamos ver aqui o estetoscópio Pra ver como é que fala isso aí em inglês Que eu não sei E aí, com essa palavra em inglês Inglês eu vou lá e procuro no One Splash Tá vendo? Estetoscópio Vamos ver como é que fala É isso aí Ó, tá aqui Vou botar aqui Enter Ele vai carregar E aí a gente tem um monte de imagens bacanas aqui Vou baixar algumas delas pra gente variar um pouquinho lá Beleza? Pra variar um pouco Eu resolvi colocar outras... É... Palavras também Deixa eu ver Consulta Médica Pra ver se aparece outra palavra aqui Medical Consulting Appointment Ahm... Aí eu vou lá e coloco aqui, ó Medical Vou colocar outra coisa aqui Medical Pra ver se a gente acha mais coisas Tem umas imagens interessantes aqui Essa aqui, por exemplo, é massa A gente pode baixar aí de bus Se ele quiser ser mais leve Que eu acho que não é bem a parada dele Mas pode ter essa imagem aqui Quando eu falo que não é a parada dele É que talvez não seja o tipo de comunicação Que ele queira oferecer Dentro da comunicação dele, né? Com os clientes dele, né? Enfim Essa aqui também é uma igual Uma legal, uma legal Então tá pronto Aqui tá a preparação Todas as imagens que eu baixei dele aqui Bonitinho Agora a gente vai pra segunda parte Que é a escolha do design lá no Canva Beleza? Canva Nosso amigo Canva Ó, tem uma outra preparação Que eu não sei se eu vou usar Mas acho que é importante Já deixar preparado Que é cortar a foto dele Deixar a foto dele sem fundo Bonitinha pra gente usar lá Caso a gente queira É muito importante A gente botar a mão no design A gente conseguir fazer essa preparação Facilita muito E acelera muito o processo Aí, ó Só larguei a foto dele aqui E voilá Tá aí A foto dele Essa foto dele é bacana É isso aí, velho Bom, eu não sei se você tá acompanhando aí O desafio Melhorando o design Mas agora Nessa fase Eu procuro O tipo O formato Que eu quero aqui E chama Presentation Na verdade, né? E aí Nesse presentation Na hora que eu tô lá Eu escolho Esse branquinho aqui Pra poder escolher lá dentro Da edição Através da cor predominante Então a gente vê aqui Qual que seria a cor predominante dele A gente pode usar Esse último slide aqui de baixo Eu acho que a cor dele Seria algo com verde E branco Assim, amarelo Alguma coisa desse tipo Não preciso de eu fritar com isso Eu não sou designer O negócio É ir lá no Canva E colocar Tá vindo aqui O O Canva Rapidinho Então você vem aqui E coloca green E aí você vai investir Um tempo legal Escolhendo 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 Esse aqui Você clica Aí ele vai lá Vai abrir Será que é isso que eu quero? Não sei Não é isso que eu gostei não Quero uma coisa diferente Isso aqui Por que que eu falo Pra você se preparar E procurar com calma Olha isso que você vê Isso aqui Eu achei esse aqui Ele parece que foi feito Pro Bruno Aqui ó É um troço de medicina Tá tudo pronto aqui Você põe Apply All Não tem problema E aí você vai escolher aqui Aqueles que tem mais a ver Vai editar o mínimo possível Só trocar texto Tudo mais Vou dar pausa aqui Vou fazer tudo bonitinho E aí Cara Tá pronta a coisa Entendeu? É uma coisa importante Aqui no canvas Você não pode usar a imagem deles Se você usar Eles vão querer te cobrar Então Você tem que trocar Todas as imagens Que estão aqui Beleza? Bom Agora antes da edição Eu vou lá na pastinha Que eu criei pra ele Pego todas as imagens Todas 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 Seguro aqui Solto nessa área Aqui Ele vai subir Beleza? Beleza? E aí Vai no Essa é a sensível NSA Mas Respota Amor Mas Eu prefiro Aqui Agora Essa é a Grand Vamos lá. E ó, esse watermark aqui, se tiver, pode cobrar. Então você faz ungroup aqui. E, delete, beleza. Já vê isso aqui, ó, esse passamento tá embolando. Você pega aqui no passamento, line weight aqui ó, aumenta um pouquinho, beleza. Pronto. Aqui. Coloquei aqui o nome dele, Plano de Saúde para os Areais. Ajudamos as empresas de até 30 pessoas aí. Vamos ver se a logo dele fica legal aqui. Eu vou só clicar na logo dele aqui. Onde colocar essa logo, né? Onde colocar essa logo? Colocarei ela bem pequenininha. Opa! Colocarei ela bem pequenininha. Aqui em cima. Esse aqui, eu deixaria mais pra cá. E nada mal. Estamos aí. Que foto eu poderia colocar aqui? Será que é esse? Será que é essa? Vamos testar aí. Daqui a pouco eu trago aqui. Beleza. Então com isso aí, eu já matei essa aqui e essa aqui. Vamos lá. Aí aqui são empresas que ele atende lá. Isso aqui é uma informação importante. Então vamos tentar colocá-la aqui, ó. Qual slide parece mais com isso? Visualmente, né? Vamos passar um olho aqui rápido assim, ó. Um slide que cabe aquela informação ali sem eu mexer muito. Vamos ver, vamos ver. Talvez seja esse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aquele lá de cima tá ganhando, hein? Deixa eu ver. Esse aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui não. Você tem que fazer essa parada, sabe? De olhar pro design e ver qual deles que já fica melhor com aquela informação que você quer colocar, que já existe, né? Do jeito que tá lá. Esse aqui poderia ser um legal, ó. Gostei desse aqui. Então, eu vou pegar isso aqui. Eu vou simplesmente apagar. Isso aqui. Apaguei. Toquei aqui. Coloca aqui no meio. Olha aí que beleza. Nossa senhora, hein? Não sei se é assim que fala ou não. Depois ele me fala lá. Aqui de novo. Tem watermarks nisso aqui, eu acho. E aí você deleta. E pronto. Não tem conversa, fiado, ó. Tudo bonitinho. Vou subir ele indefinidamente até chegar lá no slide 2. Eu não tô gostando disso aqui. Eu vou tirar isso daqui. Tá? Vou deletar. É, isso aqui. Eu vou dar mais destaque pra esse negócio, pra logo dele aqui. Vou botá-lo aqui. Bem alinhadinho aqui. Pronto. Vou deixar assim. E aqui eu vou colocar plantas de saúde empresariais. Anos de saúde empresariais. Pronto. Vai ter que ver se ela fica melhor aqui. Eu não tô achando um espaço legal pra ela. Talvez pode pôr sim. E aqui eu coloco alinhado pra cá. Vamos ver se vai ficar bom. Nada mal. Pronto. Beleza? Aqui tá... Opa. Ué. O que que houve? Então ó, chegou a hora de trazer essa tabela aqui, né? Essa tabela tem muita informação, tá? Eu entendo que ela é importante, ela é necessária, né? Mas a gente tem que dar um jeito de ficar isso aqui legal, né? O que eu recomendo é você ir lá no Canva e você procurar nos elementos aqui e tudo mais, templates, você procurar o termo chart. E aí vai aparecer várias coisas legais aqui, tá vendo? E aí você tenta adaptar nesse jeitão aqui, tá? Como que você vai fazer isso? Você clica aqui, aí você... Aí você... Aí você vai até clicar pra apagar, apagar. É... E você escolhe fazer mais uma página aqui, ó. Aí duplicou, tá vendo? Duplicou, duplicou, duplicou. Você apaga tudo. Apaga tudo. E aí você, em cima disso aqui, você vai, com isso aqui selecionado, né? Escolher um desses negócios, ó. Um que eu costumo usar muito é essa tabela pronta aqui, ó. Clicou aqui. Tá vendo, ó? Já tem as tabelinhas aqui tudo bonitinho. Você pode escolher uma dessa aqui, por exemplo. Acho que ela aparece. Legal. É o Replace. Pronto. Ele tá carregando aqui. Aí é hora de paciência e gambiarra, né? A gente vai ter que fazer tudo com calma aqui, ó. Primeiro vamos colocar os logos aqui do ladinho, ó. Eu acho... É importante falar que isso aqui é uma tabela de preços, mas é uma tabela de preços. Então, eu tiraria esse elemento aqui, beleza? Eu vou tirar aqui o título, as coisas todas. Belezinha. Tirei. Tirei também. Belezinha. Delete. É isso aí. Aí, eu vou pegar isso aqui tudo. Vou selecionar isso aqui tudo. Vou subir o máximo que der. Beleza? E aí, nós vamos ter que dar um jeito aqui de diminuir um pouquinho. Tava aqui batendo cabeça aqui. Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez coisas de preço. Um, dois, três, quatro com título, né? São quatorze coisas, né? Eu sempre falo aqui no campo da gente não mexer muito, tá? Nos designs. Olha só. Você tá colocando ali dez coisas e aqui cabe um, dois, três, quatro, né? Se eu for fazer mais uma aqui, ó. E eu escolher esse aqui, por exemplo. Que é o que eu tinha escolhido. Um, dois, três, quatro. O padrão aqui são coisas com quatro possibilidades, tá vendo? Um, dois, três, quatro. O que eu sugiro? Aquilo ali seu tinha quatorze. Então, a gente pode rezar para quinze. Eu sugeriria de você dividir em três partes, tá? Em três tabelas. Repetindo o título de todas e colocando as idades bonitinhas. Por quê? O design é feito por designers. E designers sabem o que estão fazendo. E o que eles estão fazendo aqui? Dando respiro, dando espaço. E nós que não somos designers não damos conta de ficar adaptando isso. Então, a minha sugestão é você dividir aquilo ali em três coisas. Olha só. Eu vou triplicar isso aqui, então. Não, desculpa. Eu vou primeiro mudar aqui os negócios. Vou alterar a tabela de cores, né? Para ficar igual o do template original aqui. Por exemplo, essa cor aqui não está nesse template. Então, eu venho aqui. Vamos descobrir qual cor é essa cor. Essa cor aqui é essa, tá vendo? Está selecionada aqui. Então, eu vou pegar aqui e eu quero colocar essa mesma cor que ele me avisou, que é essa aqui. Beleza. Esses gradientes aqui, ó. Você pode deixar tudo na mesma cor se você quiser, tá? E aí... Eu colocarei tudo bonitinho aqui na mesma cor para ficar, né? De acordo com o template. Opa. Ctrl Z. Com o template que a gente escolheu. E aí, aqui nós demos sorte no número de colunas, né? Aqui, ó. Vai vir as idades, tá? A abrangência e tal. Aqui vai vir o número de vidas. Número de vidas. E aqui... Nacional, nacional, nacional. Não sei o que é esse aqui não. Aí já foge do meu controle. Você vai ter que fazer uma gambiarra aqui para poder funcionar, tá, Bruno? Não vou ser tão detalhista, senão você faz aí depois melhora aquilo que precisa de melhorar, beleza? E tem que incluir os números aqui, né? Então, vou fazer só uma linha aqui para você ver como é que funciona. Eu estou desafiado aqui. Eu vou fazer esse trem. Vou fazer esse trem. Vou fazer esse trem aqui, ó. Dupliquei aqui. Dupliquei. Shift. Um toque pra cá. Dois toque pra lá. Um toque pra cá. Um toque pra lá. E aí eu vou subir aqui, ó. Um tanto aqui, beleza? Que eu imagino que seja... A distância é legal. E aí eu vou transformar isso aqui numa cor que eu vou colocar branco e vou jogar ela para trás. Backward, 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 backward. Beleza. Forward de novo. Beleza. Pego isso aqui. Duplico. Coloco a cor que a gente combinou lá, que é o verdinho. E aí dois pra cá. Sobe, 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 sobe. E aqui aqui eu vou colocar branco também. Branco também. Vou subir mais um bocadinho. Por quê? Porque aqui tem esse negócio de acomodação e abrangência, né? Então aqui vai ser... acomodação e abrangência. Vou pegar isso aqui tudo, isso aqui tudo. Vou duplicar. Das pra cá, das pra lá. Então coloca pra cá todo mundo. Aí, joga todo mundo pra trás. Esse aqui eu vou jogar pra trás. Position. Backward, backward. Até lá pra trás. Beleza. Subiu um. Aqui também. Todo mundo lá pra trás. Do, 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 do. Forward, forward. Backward. Ah, tá. É porque ele... Ah, rapaz, que doido, hein? Position. Backward. É isso aqui que eu queria. E aí, esse aqui verdinho, eu faço ele ficar aqui assim, ó. Ou eu posso subir aqui um pouquinho. Pra quê? Pra escrever aqui. Esse trem. Aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aí, beleza. Que aqui vai ser... Meu nome? Acomodação e abrangência. Acomodação. Acomod... Diminui aí pra 20. Põe 20 também. 21 aqui. Abrangência. É isso? Vai dar certo? Enfimaria pra dar menos nacional, nacional. Então, aqui, ó. Nacional, nacional. Nacional. Coloquei tudo nacional. Agora eu vou adicionar isso aqui também do lado aqui. Bonitinho. Te dá um macete cabulosão aqui, ó. Você clica aqui no Price. Clica aqui nesse trem. Aí eu vou duplicar ele. Se você segurar o Shift, dois pra lá. E dois voltando, ele vai pro mesmo lugar, ó. E como tá tudo já organizado no espacinho que é bonitinho, é só você ir bonitinho aqui com o dedinho. Aí, ó. Soltou. Bonitinho. Tudo com Shift pra ficar no esquema. Vai aqui. Backward. Vai um, vai dois, vai três. Pronto. Beleza? Mesma coisa agora, ó. Soltei aqui. Segurou aqui. Segurou aqui. Duplicou. Dois pra lá. Dois pra cá. Uh! Vai aqui. Bonitinho. Chegou. Position. Vai tudo. Pode colocar tudo back aqui, ó. E dois pra cima. Um só, né? Foi. Olha aí que beleza. Que beleza, papai. Que beleza. Que beleza. Um, dois. Beleza aqui. Vai lá no back position. To back. Um pra cima. Já foi. É mais um. É isso, ó. Que belezinha. Então aqui é tudo nacional. Aqui é enfermário e apartamento. Apartamento R1. Apartamento R2. Aí, como sempre, a gente erra, né? A gente erra. O que que tá errado aqui? Aqui é número de vidas. Nesse lugar aqui, né? O que que eu posso fazer? Simplesmente o seguinte, ó. Apaga esse aqui. Aí, pega esse aqui. 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 Copia. Apaga esse aqui. Aí, você... De novo. Pega esse aqui. 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 E vai arredando com o shift pro lado, ó. Aí, que belezinha. Que belezinha. Olha aí. Foi Beleza, aí aqui seria o Número de vidas Que é diferentão aqui, né Então eu vou pegar isso aqui, vou rodar aqui pra baixo E esse aqui Vai ser dessa cor mesmo E não vai ter isso aqui de baixo E aí eu vou fazer um esquema aqui Que é botar isso aqui Alinhado aqui, vou trocar a cor dele Ficou ruim preto pra falar de vida, né Mas fazer o que? Também não posso ficar aqui até amanhã Fazendo isso não, né Backward, backward, backward Posso deixar aqui preto assim Ou com alguma cor contrastante Posso pegar essa cor roubada aqui da mil Posso pegar uma cor dessa aqui Não sei, sei lá Botar uma cor chamativa aqui, não sei Aí a gente tem que ver Vou botar uma amarela aqui Deixa eu ver se fica bom Ficou ruim isso aqui Ficou ruim Mas depois a gente melhora Então pra colocar uma outra cor aqui Número de vidas, né Então aqui tá tudo O que é isso? Aí, ó Tem que agora colocar os numerozinhos aqui, né Vamos escolher um número legal aí Eu, como é texto Eu posso pegar isso aqui, ó E alinhar ele aqui com a galera A galera Não dá nada pra nós Pronto E aqui é 134 e 66 134 e 66 É vírgula 66 É isso? É isso Aí, eu não vou ficar fazendo aqui até amanhã, né Depois você mexe aí nos Nos É, no seu negócio aí Bonitinho Eu vou duplicar aqui Deixar a linha alinhada aqui Bonitinho Aí, aqui pra não ser vacilão Eu posso fazer isso aqui Junto com esse aqui Cadê? Duplicou Que eu faço a 2, ó Os galhos secos Pronto aí Se tá bom aqui Tá bom Aí apaga essa galera aqui toda Vai segurando aqui Beleza, beleza, beleza Beleza Beleza, beleza, beleza Essa galera Beleza, beleza, beleza Beleza Duplicou aqui Todo mundo Depois pra lá Desceu Aí que no olho não dá, né Aí Alinhou Duplicou Enfim É isso aí Aqui tem que colocar os negócios, né Aí, bicho Aqui, ó 0,18, né 19,23 19 Ah, 23 Aqui a gente vai colocar 24 a 28 24 a 28 Aqui 29 a 33 29 29 a 33 Beleza, beleza Aí Tá tudo legal aqui Tem que colocar os trinques aqui Que eu não sei como é que funciona Número de vidro, né Tem que trocar uma cor Colocar uma cor melhor nesse negócio aqui Duplica Aí você só vai trocar o quê? Os preços E as faixas aqui, ó Tá vendo? Tem um Tem dois Então qual que é o próximo aqui, ó 29,33, né Você vai colocar 29,33 34 a 38 34 a 38 E por aí vai Você faz isso com três páginas Vai dar mais trabalho? Vai Mas vai ficar muito mais bonito, entendeu Muito mais arrumado Muito mais profissional Essa cor aqui não tá boa Tem que ver isso aí, tá Depois você mexe aí E tá tudo certo Aí, Bruno Olhando aqui suas paradas Não tem muita coisa diferente aqui Porque o resto é tudo tabela Então do ponto de vista de design É mais aquele ali que eu te falei mesmo Você ir mexendo E melhorando Tudo tabelinha Tudo tabelinha Esses benefícios aqui Você pode pegar essas paradas aqui E separar em mais slides Com mais espaço Mais e mais, entendeu É uma parada que você pode fazer Esses benefícios aqui, por exemplo Você pode pegar uma parte daqueles benefícios ali, ó E colocar aqui Por exemplo, ó Benefícios Benefícios Aí você pega um cardinho desse aqui, ó Um Coloca aqui Editar Paste and Match Style Esse aqui é bom Você desagrupar esse aqui Deretar esse aqui Deretar esse aqui Opa Deretar esse aqui Aí de novo Pegar lá o 2 Tchum Ctrl C Editar Tô Aqui Ah, esse aqui não deu certo não Ctrl Z É E vai fazendo aí, cara Por exemplo Coloca o Q1 aqui Cadê o Edit Paste and Match Eu não sei o que que tá dando isso não Foi mal É Problemas, né Problemas Aí você tem que ditar aqui Beleza e tal Trocar essa foto aqui por alguma Que você quiser Beleza e tal Essa foto aqui no fundo Não sei e tal E aí você pode ir distribuindo os benefícios Em imagens Com design diferentes, entendeu É a minha sugestão pra você aí Beleza E aí Benefícios a mil É isso que tem aqui pra hoje Então você vai clicar aqui É só isso E aí tem a sua parada aqui Da sua foto Com o seu negócio Então Nesse aqui A gente vai escolher uma foto Que tem um negócio legal Aqui Uma foto bacana Olha que belezinha Chega aqui Solta assim mais aqui Nossa Que que é isso Fih Bom demais Isso aqui É de boa É Vou deixar esse troço aí Depois você mexe no negócio Sobe aqui um pouquinho Porque você vai colocar um monte de coisa aqui E vamos colocar Essa apresentação foi feita por Na Navete Tira esse trem Bruno Freitas Bruno Freitas Fundador da Organização de Saúde E-mail Bruno Freitas Acabei de digitar aqui Uma coisa que eu sempre falo aqui no Canva Você pega o seu design aqui Bonitinho E aí Você coloca ele aqui É Sempre dentro dessa caixinha que aparece Tá vendo É isso aí Bom Não tem muito mistério Bruno Você tem que fazer aqui Os designs bonitinhos Que você quer aqui Acabou Você apaga tudo Que você não está usando Para o canva não te cobrar Bonitinho aqui Vou apagar todos Que a gente não está usando Cara o canva é tão legal Que tem umas coisas Que eles Colocam aqui Dos negócios deles Aí você pode muito bem Colocar isso aqui Você pode usar tudo isso aqui Como seu Você pode colocar uma foto Sua qualquer aqui Uma foto Tipo Sei lá Dessas que eu baixei aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se isso aqui Vai caber aqui Não Ficou bom não É Tem que ser uma foto vertical aqui Deixa eu ver Sei lá Aí você coloca Isso aqui tudo em português aqui Pode ser um slide seu Não tem problema nenhum Precisa dar uma quebrada aí Né Mas eu vou tirar isso aqui Bom Brunão Não sei se você gostou Mas certamente Isso aqui está mais profissional Do que aquele Que você mostrou ali Deixa eu apresentar aqui Para você Para você ver É Tá aí ó Planos empresariais Horizonte de saúde Nós ajudamos empresas De até 30 pessoas A não se despeçarem dinheiro Com planos de saúde Tá aqui Quem que a gente atende aí O pessoal que a gente usa E tal Isso aqui Essa é a tabela de preço Aí Da mil Não sei o que E aí depois você vai repetir ali Colocando todos os outros planos E depois O seu negócio aqui Ó Que belezinha Isso aí mano Espero que você tenha gostado aí Se você está vendo essa série aí E está gostando Do Melhorando em Design Manda para mim um design Que eu vou Aqui mexendo E o objetivo aqui não é Falar que a gente não precisa Contratar designers Não é isso É o contrário O objetivo aqui é você Que ainda não pode contratar alguém E pagar bem pelo serviço dele Que você Consiga soar Como um profissional Né Quem é profissional sabe Que isso aqui ainda não é profissional Mas é muito melhor Mas é muito melhor do que tem no mercado E isso Mais uma série de coisas que você pode fazer Podem te ajudar A melhorar o seu trabalho E quando isso acontecer Você vai ter que largar o operacional Para crescer a sua empresa Essa é a hora de você Contratar um designer De você Entregar o dinheiro para um profissional Para ele fazer isso ainda melhor Mais rápido E realmente fazer você subir no mercado Mas esse buraco Entre agora E o momento Onde você ainda Está ganhando mais dinheiro Eu estou aqui para te ajudar A ter um resultado melhor aí E uma aparência melhor Nos seus negócios aí Se você quer Ver mais sobre isso De onde eu aprendi a fazer isso É só me seguir E depois Quando você sentir vontade Faz a inscrição No Acelera Profissional O curso Para quem Na verdade O método Para quem precisa cuidar sozinho Do seu negócio Beleza Tamo junto Abração Valeu Não